O canal Sinuque do Recanto, direto do Bate do Petrônio. A partir de... Seu nome é o seu nome? Hã? Pode gravar? Pode? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Danilete Não é o nome? Danilete 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 Boa tarde dentro, hein? Danilo, é Danilo? É Danilo Ah, Danilo e? Paraíba Paraíba é nada, é o... Canal Sinuque do Recanto Cadê quem está jogando o nosso? Amigo É Danilo e? Vai com a mão, vai com a mão Vai com a mão Aí perde Arlindo, Danilo e Arlindo Fugiu na minha cabeça o meu nome É Danilo e Arlindo Ô amigo, ô amigo, ô amigo, assim você perde, amigo Danilo 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 Olha, olha, olha o seu jogo É, velho Ele tem que matar, ele tem, ele pode fechar o jogo, hein? Vai matar o 11 primeiro É, meu amigo, você não vai ganhar desse jogo desse jeito, não Não Canal Sinuque do Recanto Direto do bar do Petrônio Danilo e Arlindo Final de carreira, cara Danilo e Arlindo E ali é quem? É Bruno e Yasmin Bruno e Yasmin Mulher bonita Mulher bonita Ao vivo Nunca é Petrônio Canal Sinuque do Recanto Direto Direto Canal Sinuque do Recanto, hein? Partido entre Danilo e Arlindo É, Danilo Tem que ter coragem, hein? Canal Sinuque do Recanto Ao vivo É, Danilo É, Danilo, você perdeu A Arlindo ganhou Canal Sinuque do Recanto É, Danilo